O investimento da restauração em concreto da PR-280 entre Cleveland e Pato Branco, conforme contrato, será de R$ 180,9 milhões, com prazo de execução de 450 dias, contando a partir da data da ordem de serviço, que será emitida em breve. Os primeiros 90 dias serão utilizados para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo de engenharia, com os 360 dias restantes dedicados para a execução dos serviços no trecho, que tem pouco mais de 37 quilômetros de extensão. A obra prevê a recuperação do pavimento asfáltico existente nas faixas de enrolamento, nos acostamentos. O serviço é realizado em um sentido da rodovia de cada vez, com o trânsito operando em sistema pare e siga. Também está prevista a implantação de terceiras faixas em alguns pontos no trecho. As faixas de enrolamento medirão 3,50 metros de largura, com o acostamento de 2,50 em ambos os lados da pista, exceto nos segmentos com terceiras faixas. O contrato prevê ainda serviços de terraplenagem para alargar a plataforma da rodovia, onde for necessário. Implantação de nova sinalização horizontal e sinalização vertical.